Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vou passar aqui algumas maneiras de baratear o seguro da sua moto. Pessoal, não tem mistério. Quer ter o seguro barato? Tenha um histórico bom. Passe anos com o seguro, pague certinho. Motos, quanto mais motos nacionais, pegar aí a crócia. Crócia é seguro barato. Pegar o seguro de uma Harley que não tem tanta incidência de roubo e furto. É muito baratíssimo, ninguém rouba Harley. Mas caso você tenha uma BMW, Big Trail, uma Kawasaki, Big Trail. Caso você more numa região metropolitana, é uma diferença muito grande. Então, para você baratear, tem que seguir essas regrinhas, senão você vai pagar mais caro de seguro. Quer baratear o seguro? Mora em capital? Compre uma moto com difícil incidência de roubo. Quer passear? Harley, Triumph. Mora no interior? O interior é mais tranquilo, cara. O interior é de boa. O interior não sendo moto esportiva, tipo Kawasaki 2010 esportiva, Sred 2009, 2010 esportiva. Não sendo essas, que essas são caras de qualquer forma, porque tu bateu da perda total. Morando no interior, cara, é super tranquilo. É uma delícia fazer seguro no interior, porque não tem incidência de roubo e furto. Mora incidência de perda total. Eu vejo aqui pela nossa cidade, a maioria das motos da nossa cidade aqui está com seguro com a gente, são motos esportivas. Roubo e furto é praticamente de graça. A seguradora só cobra assistência 24 horas. R$ 500,00 o seguro do mais red de roubo e furto. Aí tu bota a perda total, vai para R$ 3.500,00. Entendeu? Então, para baratear o seguro, motos nacionais? Primeiro de tudo. Outra questão, se você mora no interior, é mais barato do que o capital. Isso é normal, por incidência de roubo e furto. Mora em capital, fuja de Twister, foge de XRE. Essas motos são seguros muito caros. E outra coisa que nós estamos falando aí é BMW Big Trail. Em São Paulo, nós tivemos uma mulher que comprou uma BMW, uma 1.200, ela pagou R$ 105.000,00, R$ 106.000,00. Durou uma semana. Uma semana durou. Fez o seguro, a primeira sinaleira, uma XRE encostou, calçou ela, levou embora a moto e deixou ela sem nada. Uma semana. Suhai pagou normalmente, por isso a importância de você ter um bom seguro, a importância de você ter uma boa corretora. Suhai pagou normalmente. Comprou outra moto, aí ela comprou uma Royal Enfield. Comprou uma Royal Enfield e fechou na Porto Seguro. Royal Enfield não tem muita incidência de roubo e furto. As Royal Enfield são motos boas. Não tem assistência 24 horas. Muito difícil pedir assistência para a Royal Enfield. São motos muito boas, confiáveis. Seguro barato. Então, quem está pensando, confirma. Ótimas motos. Tanto capital quanto interior são motos que não têm seguros caros. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato com a BNP. Deixei só umas informações aqui básicas. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Comprou a moto, ainda não comprou, está pesquisando. A gente fica à total disposição de vocês. Um abraço. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.